Nossa, não tem nada aqui? Tem nada, nada, absolutamente nada, nada. E agora? Pega o helicóptero e vamos para a casa da peste. Vamos embora. Aonde é a casa da peste? Aqui, pega essa merda aqui, vamos para ali para o perto. A gente não tem nada, a gente não consegue brigar com ninguém. Tá, estou no helicóptero. Estou sem bala mesmo. Vai, vai embora, vai embora. Vai, tiro. Não para não, não para não. Não para não. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Pega a altitude, velho. Pega a altitude. Pega a altitude, animal. Pega a altitude, animal. O que eu fiz de errado? Levanta essa merda. Não pode se levantar, toma de todo mundo. Meu Deus. Olha o caminhão aí, Vito. Eu não tenho bala não. Se Vito, desce. Pega a puta. Me entrega para os caras logo. Eu exerco o helicóptero por explodir, Vito. O caralho. Explodir. Você é o sederco da moto, porque vai para cima do caminhão. Porque nós não estávamos indo para a lupa. Meu Deus, cara. Desvia a porra do caminhão. Você é burro, velho. Meu Deus, cara. O helicóptero explodir. Explodir. É a mesma reta que você, o cara amigo. Meu Deus, toda... Rapaz, velho. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mas o cara me explodiu. Eu não vou dirigir mais. Você vai ver o sofrimento que é. É um favor. É um favor que você faz a gente. Um favor. Você é o próximo amigo. É um favor que você faz a gente. E um favor para você também. Então, como é que você consegue dirigir essa porra desse seu carro aí também? Tome no voo. Foda. Fábio. Fábio. É porque você não viu a lástima que ele fez, pô. Já era. Depois. Porque antes eu vi. Eu perdi por causa dele. Estava sem placa, sem porra nenhuma. E o bicho voando baixo. Ah, velho. Fodóvis. Que filha da puta, rapaz. Filha da puta. Morreu da vez que matou o Zanf. Meu Deus. Olha para isso, pô. Olha para isso. Toda lástima. Toda lástima. É culpa de quem? É culpa do maconheiro. Tudo é culpa do maconheiro. É tudo culpa do maconheiro. Cara, você matou eu e matou o Fábio. Eu não matei o Fábio. As pessoas mataram o Fábio. A gente estava num helicóptero voando no meio do mapa. Você estava no helicóptero voando baixo. O que eu podia fazer? O que eu podia fazer? Voar alto e ir longe, né? Ficar andando baixo, não. Cara, vocês são muito burros. Se voar alto, é pior. É pior. Quanto mais alto, mais visão as pessoas têm do time, tá entendendo? Se você voar baixo, você pega... Não, para mim, não é voar baixo. E consequentemente, pela física, o seu helicóptero fica maior. Então, você fica mais visível. Quanto mais alto, menor. Animal. E a bala não vai chegar lá. Não, sabe o que ele fez? Esse é o meu time. O time que acredita... Tu sabe o que ele fez? Tinha um caminhão com dois caras na boleia. Um caminhão com dois caras na boleia. Ele me entregou para os caras. Ele me entregou. Eu não te entreguei o helicóptero. Ele chegou com o helicóptero a três palmos de altura. De dois caras fortemente armados, tá? E jogou lá. E é isso que ele fez. É isso. A lágrima. O helicóptero ia explodir. Ele é uma criatura que respira. Ele só respira. Ele não pensa. Ele não imagina. Ele só respira. É um plâncton. Um plâncton, né? Sei lá. Qual é o animal que só respira? Que não faz nada nem de respirar. Pronto. Uma planta. Fotossíntese. Tem que ficar no sol meia hora por dia para poder crescer. Os caras... Vocês querem atravessar metade do mapa voando num helicóptero. Não quer tomar tiro. E é tudo culpa minha. É culpa de quem? É culpa sua. Que deu essa ideia burra. E por que você não oferece uma ideia também? Filho da puta. Porque... Porque você me ofende. Não tem capacidade. Por que você não tem... Porque você me ofende é foda. Para se fuder, Zafa. É foda, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu vou ligar para o meu amigo aqui. Eu vou ligar para o meu amigo Jimmy aqui. Eu vou ligar para o meu amigo. Eu vou ligar para o meu amigo. Para perguntar se ele está assistindo isso aqui. É sério, pô. Ele queria me oferecer... 250 reais. Se a gente conseguir matar três pessoas. Cada um em uma partida. Eu vou ligar para ele para perguntar se ele está assistindo isso. Porque, pelo amor de Deus, isso não existe não. Isso não existe não. Bicho, você está entendendo o motivo, velho? Está entendendo por que eu não aceitei aquela aposta? Meu irmão, bota dinheiro que dá o incentivo. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Não dá não, não dá não. O Zanfa só vai matando. Só assassinando ele. E nem tiradentes. Bota um cavalo para puxar o braço do lado, outro do outro e assim vai. Hum? Quem na sua concursão? Hum? Lançou com um cusão? Eu sei lá, meu irmão. Meu Deus, pô. O básico o cara não fez, velho. Rapaz, eu estou indignado. Vai tomar no cu. Eu estou indignado, velho. Bicho, na moral... Impossível, velho. Eu estou indignado, velho. Fábio, Fábio, é porque você morreu precocemente. É porque você morreu precocemente e você não... Ele ainda fez pior. Não deu tempo de ver a merda que ele... Tá ligado, o Sedex? Ele é melhor que o Sedex porque ele entrega a encomenda. O Sedex não entrega, entrega. Ele entrega. Ele me entregou para um caminhão. Não, eu não te entreguei. Eu sei que marcou uma lupa do outro lado da porra do planeta e que nem o helicóptero atravessou Você vê o caminhão e vai para cima do caminhão. Tem um caminhão ali, Vitor. E eu não fui para cima. Eu estava indo. Quando o caminhão surgiu, o helicóptero quebrou. Você é que nem aqueles vagaluzinhos, né, velho? Sei lá, aquelas vespas ou caralho, a4, traça. Quando vê luz, vai para cima. O caminhão era luz, você foi para cima. Não pode ver um caminhão. Não pode ver um caminhoneiro que já quer dar a bunda. Na próxima, você vai dirigir a porra do helicóptero. Eu prefiro. Eu prefiro o Fábio pilotando com você. E você, meu amigo. Eu nunca tive um momento bem sucedido enquanto você foi o motorista. Em momento algum nessa nossa... Quanto você joga junto, Zanf? Ah, sei lá, um ano e meio. Eu acho que é mais, não? Eu acho que não. Acho que é mais tempo. Não tem nem isso de live direito, velho. Começou no começo de 2020. Então, um ano e alguma coisa aí. Véi, de lá pra cá, você pilotando nunca deu sucesso em nada. Já pensou você ser um completo fracassado em pilotar um veículo? Como é que o cara consegue ser assim, pô? Eu tava de boa. Você que morreu com nenhum otário. É claro, né, véi? Eu tava na perto do lado direito do avião, levando tiro. Eu avisei que ele ia cair. Eu tava sem provisão. Eu avisei que ele ia cair. Você não caiu. E o cara aí ainda acha que ele tá na razão. Isso é uma lástima. Ainda tem essa porra desse time de fila da puta que ninguém faz nada. Fica rodando a porra de um cabaré pegando dinheiro e trocando o cu. Eu tirisco. Por que você não pulou lá que eu avisei que aquela merda ia cair? E como é que impeça que eu não... Não, eu avisei que aquela merda ia cair. Avisei. Ninguém me ouve nessa porra aqui. Ninguém me ouve. Ah, e o caminhão começou a ser novejado. Nesse momento o Nils está correndo. Já começou a deixar o helicóptero... Eita, fulei. O cara já tá no caí. O Diego Sáu acaba de finalizar o Nils. É, infelizmente o Nils acabou de falecer. Pelo jeito, o time já tá quase acabando. Vamos ver como é que tá a situação. Se não me engano, agora... É isso aí, ó. O Nils infelizmente veio a falecer. Temos o Savitz e o Fodovski na contenção. Eles querem fazer alguma coisa. O Nils é... O Nils é...